E milhares de pessoas participaram do desfile cívico na avenida Leste West. E além do desfile normal, com polícia, tiro de guerra, escolas e entidades, também teve protesto. No abre alas, entidades de segurança pública, o tiro de guerra, o 5º Batalhão da Polícia Militar, a 4ª Companhia Independente e o Corpo de Bombeiros. Veículos antigos que muitos londrinenses já embarcaram, também abrilhantaram o desfile. 18 escolas municipais e duas estaduais prepararam apresentações. A criançada veio sabendo o que este dia significa. Portugal invadiu o Brasil, aí Dom Pedro teve que ir para outro lugar. Daí quando Dom Pedro estava em uma batalha com os portugais, os portugais saíram do Brasil e Dom Pedro voltou. Aí esse foi, eu sinto como o 7 de setembro, a Independência do Brasil. Muitas entidades que atendem a pessoas portadoras de alguma deficiência física ou intelectual também participaram. O tema deste ano foi educação e esporte, unindo nações e transformando cidades. Essa aqui é a principal data do calendário cívico brasileiro, dia da Independência e reforçar o espírito de nação mesmo, do patriotismo e a reflexão a respeito do que mundo a gente quer. Acho que é um mundo melhor para todo mundo e não apenas para alguns. E isso aflora. E nesse ambiente político que o Brasil vive hoje, isso está exacerbado, isso aí está intensificado e de uma certa maneira se manifesta no nosso desfile também. Uma praça de alimentação foi montada e vários vendedores ambulantes puderam trabalhar. É todo ano que o senhor vem vender um pastel aqui? É uma boa oportunidade de vender? Todo ano, é uma boa, né? É uma oportunidade de pagar um dinheirinho esse, né? E vale a pena? O pessoal vem com fome bastante? Vale a pena, ainda mais esse friozinho, melhor ainda. Até quem não é representado pela bandeira verde-amarela aproveitou para ganhar a vida honestamente. Qual é o seu país? Senegal, África. E em praça pública é assim. O desfile também foi um momento de protesto. Do sindicato dos aposentados que aproveitou para dizer não à reforma da Previdência e militantes contrários ao governo do presidente Michel Temer, que chegaram aos gritos em meio ao desfile. Fora a peste! Fora a peste! Fora a peste! É um jogo de sabonete que foi melhor para a peste de paz. Algumas pessoas se exaltaram e até um senhor passou mal e precisou ser atendido. Daqui a seis anos, o Brasil vai comemorar dois séculos de independência administrativa de Portugal. Atualmente, com uma crise econômica e política institucionalizadas, 12 milhões de desempregados, muitos brasileiros aproveitaram para pedir dias melhores. O que todo mundo quer? Melhorar a saúde, a educação, porque está feio. De bom, de melhor. Agora pode ser que o Brasil vai melhorar. O povo brasileiro é muito patriota, né? Pode ver quantas pessoas tem aqui curtindo esse dia tão especial para nós brasileiros. O senhor acha que esse ano, esse clima complicado na política que está no Brasil, acaba prejudicando um pouquinho o lado patriota? Ou não? Tem que resgatar mesmo esse sentimento? Qual que é a sua opinião? A gente tem que resgatar, né? Não pode deixar interferir tudo isso, porque senão onde que nós vamos parar desse jeito? Mas eu acho que é válido, tudo é válido, tem que resgatar sim. Eu quero de tudo melhor, né? Quero verdade. Tudo que não tem muito agora, quero que tenha mais. Você acha que tem muita mentira entre os presidentes e tal? Eu acho que sim. Existem pessoas boas sim, mas existem muitas pessoas ruins e eu não quero que isso tenha no futuro. A situação econômica do país impacta a Londrina também. Nós não estamos descolados, não vivemos em uma ilha. Lutamos para criar condições para que possamos gerar empregos. Temos uma condição ligeiramente diferenciada pelo fato de Londrina ser a capital de uma região metropolitana importante e que a cada seis meses recebe uma grande gestão de ânimo que é refletida em função das sapras agrícolas que se repetem consecutivamente aqui. Mas de qualquer maneira o cenário é ainda muito difícil e é... Mas o que não quer dizer que a gente não deva ter esperança, é o contrário. Devemos ter foco, trabalhar focados e buscar que Londrina faça uma distinção, ter uma distinção nesse cenário tão adverso. Tchau. Tchau.